O mundo está como eu Cheio de dúvidas O mundo está como eu Sempre mudando É como se Nada fosse bastante Pra deixar Uma colher de saudade É como se Fortes sentimentos Carregassem Tão fraca a carne Devo parar de procurar Outra pessoa Pra deixar de ficar só A toa Devo parar de procurar Outra pessoa Pra deixar de ficar só A toa A toa Levanto os olhos Botando fogo na mão A toa Insatisfeito A toa Saio do chão O mundo parece que gira Mas eu nunca Mas eu nunca senti Não A toa Quer movimento Pra uma nova direção Devo parar de procurar Outra pessoa Pra deixar de ficar só A toa A toa O mundo está como eu Cheio de dúvidas O mundo está como eu Sempre mudando É como se Nada fosse bastante Pra deixar Uma colher de saudade Uma colher de saudade É como se Fortes sentimentos Carregassem Tão fraca a carne Devo parar de procurar Outra pessoa Pra deixar de ficar só A toa Devo parar de procurar Outra pessoa Pra deixar de ficar só A toa A a amor A a amor A 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 Legenda por Sônia Ruberti